O presidente Alberto Fernandes veio ao Brasil pela quarta vez em seis meses. Todas as viagens tiveram um ponto em comum na pauta. A possibilidade do governo Lula socorrer financeiramente a Argentina. Fernandes sabe que um empréstimo é impossível. A decisão não cabe apenas ao Palácio do Planalto. Seria necessária a aprovação do Congresso. E o presidente da Argentina sabe que a oposição não deixaria a proposta passar. Esta reunião mais recente terminou com uma solução paliativa. Os dois presidentes concordaram com uma lista de 90 itens. Investimentos em infraestrutura, defesa, energia e principalmente uma linha de crédito de produtos brasileiros exportados para a Argentina. Aí então está o pulo do gato. Virar as costas para o maior parceiro comercial da região é enfraquecer o próprio pátio industrial. Lula está disposto a bancar o empresariado brasileiro a curto prazo e cobrar do governo argentino lá na frente. Existe o risco de calote, mas mantém a produção em alta. Ainda mais com analistas prevendo um PIB menor do que o projetado pelo governo para 2023. O tour do presidente Fernandes na busca por novos credores é uma tentativa, desesperada sim, para conter a sangria que se tornou a economia da Argentina. Inflação na casa dos 100% ao ano, desvalorização brutal da moeda e parcelas vencidas de antigos empréstimos internacionais têm um impacto direto nos cofres públicos. Quem mais sente os efeitos são os pobres. O ano passado terminou com mais de 39% da população argentina em situação de insegurança alimentar. O índice deve piorar quando forem somados os resultados do primeiro trimestre de 2023. Os números ainda não estão consolidados. Segundo o relatório de maio deste ano, 41,4% das famílias têm dívidas com alguma instituição bancária. 82,6% dos lares argentinos estão com as contas atrasadas. Para conter a alta dos preços, principalmente dos produtos que compõem a cesta básica, a Casa Rosada usa um velho artifício, de tempos em tempos. O congelamento de preços. A sensação de poder aquisitivo dura o quanto a medida está em vigor. Quando o benefício é suspenso, é aplicado e de uma única vez, todo o reajuste represado. Daí, os preços disparam e os itens começam a ser cortados da lista de compra. É neste momento que os índices de fome crescem. O problema econômico na Argentina não pode ser resumido em apenas uma causa. O país, que já foi o mais rico do mundo no final do século XIX, sofre com instabilidade econômica há 100 anos. Neste período, houve golpes militares, corrupção, má administração pública e renúncias presidenciais em série. A solução passa pelo que os economistas chamam de terapia de choque. Uma inflação galopante não pode ser controlada com política monetária e fiscal. A saída seria um plano robusto, executado em etapas, a exemplo do que aconteceu com o Brasil no período do Real. Para tentar entender o que os economistas chamam de paradoxo argentino, Ariane Benedito está aqui do meu lado, economista, para a gente olhar para a Argentina. Ariane, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos olhar os números que traduzem este que foi o país mais rico do mundo há pouco mais de um século e que, depois da Primeira Guerra Mundial, experimenta uma decadência que jamais voltou à superfície. Peguei aqui o pico da inflação registrado até o primeiro trimestre de 2023, 108%. Caiu um pouco, mas eles ultrapassaram essa barreira muito complicada do 100% de inflação em 12 meses. Agora, não é só isso, né? A dívida externa está batendo os 277 bilhões de dólares. A dívida externa, não estou contando aqui a dívida interna. Só com o FMI, a Argentina tem um pindura de 40 bilhões de dólares. Ariane, eu queria me ajudar a chamar a atenção para isso. E as reservas internacionais da Argentina estão em 33,7 bilhões de dólares. Ou seja, se eles esvaziarem o cofre com dólares guardados dentro do sistema monetário argentino, não paga ainda nem o FMI. O PIB é de 487 bilhões de dólares. Olha a diferença só com a dívida externa. Está na casa aí dos 60%. Se a gente pegar toda a dívida da Argentina, passa dos 100%. Ariane, pergunta simples. Tem solução isso aqui? Tem que ter solução. Uma hora tem que ter, né? Porque até onde vai esse problema que já faz mais de 100 anos que a economia argentina passa por esse problema de instabilidade, né? O que chama a nossa atenção como técnico é de fato a composição dessa dívida. Quando a gente olha para a reserva e a gente faz avaliação cambial, né? Que o problema é o peso que vem perdendo o valor cada vez mais. E as reservas de dólar também da Argentina que estão cada vez menores, se esvaziando. Exatamente por uma demanda não externa, mas interna propriamente dita. Porque a própria população do país faz essa troca sabendo que o peso está valendo menos, vai procurar o dólar. Claro. Outras medidas foram colocadas aí pelo próprio governo para tentar segurar. E o que você faz com isso? Você acaba criando um dólar paralelo e que você prejudica ainda mais essa reserva que cambial. Segura o que a Ariane falou porque eu acho que ainda vou voltar com essa questão do dólar. Mas vamos olhar agora, falei de dívida externa, mas a gente tem que olhar um país muito importante na composição econômica da América do Sul, do Mercosul e obviamente do Brasil, né? Salvar a Argentina parece uma relação aí de políticas, de ideologia entre o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes, que estão no mesmo espectro político de esquerda. Mas não é tão superficial. Olha as exportações Brasil e Argentina, nosso maior parceiro comercial aqui no Cone Sul. Nós exportamos peças de veículos, veículos inteiros, produtos da indústria de transformação, quando você pega o minério de ferro e transforma em vergalhões, chapa de aço e lingotes, por exemplo. Minério de ferro, propriamente dito, papel e derivados. Nós temos só aqui de peças de veículo, vou usar um exemplo, 11% da composição da exportação é só para isso. Ou seja, Ariane, nós temos cadeias produtivas aqui no Brasil que dependem da exportação para a Argentina. Se a Argentina sofre ali uma pneumonia, a gente tem pelo menos os efeitos de um resfriado, né? Exatamente, Marcelo. A gente vai ter um problema num setor muito importante para a economia brasileira, que é a indústria, né? E a gente, advindo ali de todo aperto monetário de forma global, não é diferente com o Brasil, esse é o setor que sofre mais nessas condições. E é o setor que, se a gente olhar para a renda, ele tem o melhor qualitativo. Então, é necessário que a gente faça um estímulo e cuide melhor da indústria. E a Argentina tem grande parte, aí no setor automobilístico principalmente, dessa questão da exportação. O Brasil é muito bom no processo inicial, mas a Argentina vem no processo final para tomar conta. Por mais que ela perca ali, vem perdendo um pouco de representatividade ao longo dos anos que a China vem ganhando neste momento, mas ainda assim é muito significativo o que a Argentina contribui para o PIB do Brasil no setor de indústria. Então, a gente não poderia perder ainda mais nesse momento, com o PIB um pouco mais estagnado, mesmo que as projeções tenham melhorado, advindo do primeiro trimestre, a gente ainda tem que pautar o PIB com cuidado para dentro deste ano. Bom, a gente falou da relação comercial, balança comercial. Hoje, nós exportamos 15 bilhões, importamos 13 bilhões, numa conta rasa, 2,2 bilhões é um saldo positivo. Parece bom, mas já foi muito melhor, né, Ariane? A gente olhava para 2017, se olharmos para 2017, o nosso saldo positivo estava na casa dos 8 bilhões de dólares. Caiu, claro, mas a gente tem um cenário de pandemia aqui, voltamos para o patamar de 2,2. Eu acho que essa é a tradução de que uma Argentina forte deixa o Brasil forte também, não é verdade? Exatamente. As relações, elas não podem ser cortadas, mas a gente também não pode confundir o que é relação comercial, né, com injeção de investimento para salvar a economia. A gente tem que saber separar essas duas coisas que acho que essa foto evidencia muito bem o resultado positivo que dá essa contribuição da Argentina para o país. Então, a gente deve, de alguma forma, aquecer esse movimento de exportação e importação, mas com cuidado do calote da dívida, que a gente não pode ser salvador da pátria deste outro lado. Para a gente encerrar, Ariane, agora eu vou pedir para você ilustrar a sua bola de cristal. A gente tem eleições na Argentina, 1º de outubro, 22 de outubro. A gente não tem muita ideia dos candidatos, vai haver prévias agora. A gente falou de dólar. No começo, o argentino tem buscado um dólar porque não confia mais no peso argentino que está derretendo. Existe, você acredita, a possibilidade da Argentina dolarizar a sua economia, como o Equador já fez, o Panamá já fez, ou a situação ainda é muito diferente? A probabilidade, ela existe. Eu acho que ela está ainda um pouco remota. Essa questão das eleições vai tomar conta, principalmente, do cenário. Isso vai ser uma discussão posterior ali do novo governo que vai entrar, porque no estado que a Argentina se encontra, acho que a solução que a maioria dos economistas dariam seriam a troca da própria moeda interna, que é o remédio mais amargo, dolorido, mas que realmente resolve, historicamente, a gente tem como provar isso. Mas vai voltar para a pauta, com certeza, Marcelo, essa possibilidade. Tá bom, já que você trocou a pilha da sua bola de cristal, existe a possibilidade, também tem um outro mecanismo muito comum na Argentina, que é o congelamento de preços. Às vezes é uma armadilha, né? O que você acha disso? Bom, a minha filosofia econômica é um pouco contra essa ferramenta, né? É porque é comprovado, a gente não tem nenhum exemplo bom que isso realmente funciona. Percebe que quando volta a flutuação, volta ainda pior, então não é um remédio. Ele pode ser como se fosse um stop da bolsa de valores, como o pessoal gosta de exemplificar, né? As preços começam a cair muito, você entra em leilão, pra quê? Pra dar aquela estabilidade e falar, olha só, a gente precisa parar aqui um pouco e criar um novo marco. Mas quando volta, volta ainda pior. Então, deveria ser a última ferramenta a ser utilizado e não pode ser utilizado de forma recorrente. Isso, com todos os outros erros monetários feitos pela Argentina, corroboram ainda mais com a piora desse cenário todo. Não é uma solução. Ariane, muito obrigado. Obrigada. Bom resto de final de semana. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.